Estamos de volta com o Momento Feminino e nesse último bloco a gente volta a falar sobre a questão de sim ou não, só que agora vamos aplicar o sim ou não dentro do trânsito de Santa Maria. E a Sibila que já, no intervalo, né, disse que bom que eu puxei o assunto, vou começar pela Sibila. Sabe dizer sim ou não nesse trânsito de Santa Maria? Sei, sei, sou politicamente correta. Não bebo quando dirijo, não permito que bebam quando dirigem, dou pisca-pisca para todos os lados que forem necessários, apito para mostrar que eu estou passando por alguém, não estaciono em lugar proibido. Eu sou politicamente correta no trânsito e vejo que ainda sou uma exceção, porque ainda há perdas de vida de pessoas jovens que não sabem dizer não pro carro, pro trânsito e tomam e bebem e saem de carro e dirigem em alta velocidade. Eu acho importantíssimo isso que você está falando, Kitta. Não, eu coloco... Não, não basta nisso. Eu acho assim, tem gente que não sabe dizer sim para as regras do trânsito. Sabe, que é, por exemplo, uma das coisas, você anda numa pista, como quem vem de Camubi, certo? Você tem um trecho de Camubi que você tem quase que uma autopista, né, você tem duas pistas de um lado, dois do outro. Desde o tempo que eu fiz autoescola, acredito que não mudou até hoje, que não mudou, né? Quem anda devagar, anda na pista da direita, certo? Quem anda, que é o outro, passa pela esquerda. É, mas doei assim. E quantas vezes eu estou voltando da Camubi e tem uma pessoa andando a 40 por hora, olhando a estrada, achando bonito. Ótimo, eu também acho lindo sair de casa, não ter... a pessoa que se aposenta, não tem mais o que fazer, pega o carro, né? Vai passear com a sua patroa, né? Com a Gizavera, né? E olhando a estrada, meu senhor, vá para a pista da direita. E aí você é obrigado, tá, a infringir a lei. Você é obrigado a sair para a pista da direita, ultrapassar a pessoa para voltar para a pista da esquerda. Mas tu sabe, Rita, assim, ó, eu acho que aqui em Santa Maria, especialmente, que é a cidade que a gente vive, né? O trânsito, em primeiro lugar, é caótico. Total. Muito carro. Total. E eu acho que, outra vez eu já falei sobre isso, eu acho que é preciso que as autoridades aqui da cidade, elas revejam o trânsito. Existem hoje esses engenheiros de trânsito, essas logísticas, né? Eu acho que tem que haver uma possibilidade. Os engarrafamentos estão insuportáveis. E isso torna também as pessoas extremamente agressivas. O trânsito é caótico e as pessoas já estão agressivas também, por toda uma questão de vida e tal. Então, o que eu sinto muito aqui no trânsito? Eu sinto assim, ó, não só que as pessoas infringem os códigos, as leis, mas também que elas estão muito agressivas. Qualquer coisa, tá com a mão na buzira. Eu ouvi uma cena. Se dizem coisas. E os motoqueiros cortando. E os motoqueiros cortando. E além de costurarem o tempo, ter um trânsito que é um perigo, sendo também grosseiros com a gente quando a gente está numa situação, até corretamente, né? Então, e os motoristas de carro também. Eu acho que a cidade, Santa Maria já é uma cidade de médio porte, eu acho, eu não sei, Paula, quando é que se considera uma cidade de médio porte, mas Santa Maria já é uma cidade de médio porte. E está na hora das nossas autoridades darem uma olhada na questão do trânsito. Tomara que alguém escute esse nosso apelo. Mas isso também em relação ao pedestre. Ah, não, o pedestre também. Não, mas o trânsito inclui também o pedestre, não é só calmo, né? Não, mas é que eu sou pedestre. É, não. Mas eu também sou pedestre, eu sou motorista, eu sou pedestre. Eu já fui quase atropelada várias vezes, inclusive na calçada. Porque as pessoas saem em alta velocidade das garagens e ainda te xingam. Quer dizer assim, o que eu faço? Eu sumo? O que uma pessoa faz quando está passando na frente de uma garagem? O momento é que você não exportar. Na frente da garagem eu quero transportar. Sabe o pó de pirlim-pim-pim? Não tem, não existe, não funciona, não existe. Você não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço nesse sentido de um carro e uma pessoa. Sim, não tem. Então, você não pode sair em alta velocidade de uma garagem. As pessoas ainda não aprenderam a respeitar a faixa dependente. E na faixa dependente a gente não é respeitado? Porque se você está atravessando, você toma cada buzinada e as pessoas ficam acelerando e acelerando a sensação que você tem, aqueles desenhinhos animados que estão loucos para te matar. Porque não tem outra sensação que você tenha. O carro se tornou parte do sujeito, quer dizer, o objeto se torna parte do sujeito de potência. O carro tem uma coisa de potência. Aliás, então, eu não sei em que pé do programa nós estamos, mas eu já vou aproveitar para dar uma dica aqui, né? De um conto do Rubem Fonseca. Aliás, são dois, os dois passeios noturnos, né? Que fala muito dessa relação do homem com o carro e da agressividade toda que essa relação pode gerar. Mas eu sinto, assim, que as pessoas entram dentro de um carro e elas incorporam a potência do motor e vão, né? Jogam suas instruções ali e saem da frente que eu tiver. Então, assim, às vezes eu atravesso, tem que ser uma faixa de segurança na frente do mercado e, às vezes, parece que é de propósito. Num domingo de manhã, eles aceleram-se e tu vai para a faixa de segurança. Meu Deus. É uma coisa impressionante. Eu menino tinha uma especialização, então eu sempre chegava cedo na Unifra no sábado pela manhã. Então, sábado, 15 para as 8 da manhã, eu estava atravessando a rua na faixa de segurança que tem na frente do Campos 1 e, às vezes, trazendo os professores. Eu nunca vou me esquecer uma professora. Às vezes, nós começamos a atravessar na faixa de segurança. O carro vinha antes da sinaleira da Floriano Peixoto, ou seja, na metade da quadra, uma quadra e meia da nossa distância, e o cara começou a acelerar. E nós tivemos que sair correndo. E eu, meu Deus, eu me senti num boliche, que ele queria nos derrubar. Olha só, Kitta, eu acharia interessante algumas estratégias, como tu falaste. Por exemplo, maior fluxo, não ter tanto engarrafamento. Mas isso é preciso que haja um estudo. Mais faixas de segurança. Sério? Eu acho que também passa por uma legislação rigorosa de quem infringe. Eu acho que tem que ter uma fiscalização, que eu vejo o seguinte também. Eu sou pedestre e sou motorista, tá? Quando eu sou pedestre, e nas ruas onde há aquele sinal para o pedestre, certo? Que fica piscando a mãozinha do pare, a vermelha, a verdinha. Você olha para o sinal do pedestre e atravessa ou não. Eu canso quando... E eu olho para aquela mãozinha para atravessar ou não. Pronto. O que eu vejo? Quando eu estou dirigindo, e eu vejo isso, as pessoas não olham para a mãozinha. Elas olham para o carro. E às vezes, o carro daqui parou por algum motivo, mas aqui está vindo outro. E está fechado ali. E elas estão atravessando. E estão furiosas, porque eu estou passando no sinal verde. Então, tem... Eu acho que tem que ter uma educação, não só para o motorista, que ele tem que ser multado sim, como eu vejo. Às vezes, na medianeira, gente, parar em cima da faixa de pedestre, Ah, mas isso é a coisa mais comum do mundo. Não tem. Por que as pessoas fazem isso? Nós já falamos aqui no programa uma vez. Florianópolis, Brasília e outras capitais, cidades do interior também. Como é que as pessoas passaram a respeitar a lei? E eu acho que aí não é só o motorista. Acho que o pedestre também. O pedestre que passou na faixa, o guarda tem que apitar e fazer voltar. Mas tem um aspecto assim, que é o mesmo aspecto do que nós estávamos falando no bloco anterior. Que é a situação de desigualdade. Não se pode pensar em motorista e pedestre em pé de igualdade. Não é. Não é em nenhum momento. E quer dizer assim, quando... E muitas vezes tu... E o que tu vês assim? Mesmo as senhoras, nesse cruzamento que eu uso como exemplo. Ninguém confia em nenhum tipo de sinal. Porque os motoristas não respeitam. Então se está mudando o sinal, está dizendo que eu posso atravessar, vem alguém acelerando. Então assim, eu olho aquele sinal, mas eu não confio naquele sinal. Eu tenho que olhar. Eu concordo com a Paula. Realmente eu não confio nos motoristas da sociedade. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que todos os motoristas usam cinto de segurança? Possivelmente não. Possivelmente não. Vocês acham que todos os motoristas colocam as crianças para o banco de trato? E põem cinto de segurança no banco? E agora não é nem questão do cinto. Agora é questão da cadeirinha. Pois é, mas eu acho que... Eles estão fiscalizando, mas... Eu acho que as leis não estão sendo cumpridas. Não. Que não estão, não estão. Não estão mesmo. Tanto é que... É uma zona de disputa. Eu acho que também o PDS tem que ser educado. Mas a gente tem que pensar em coisas distintas. Porque as responsabilidades no trânsito são distintas. Tanto que a gente vê a quantidade de mortes. Todo ano é recorde, né? Cada feriado que tem... Ah, o ano passado foram 17 mortes. Antes de ter terminado o feriado já era 25. Quer dizer assim, até onde a gente vai chegar? E tu vai ver pessoas jovens... Carros novos, pessoas jovens... Carros novos, pessoas jovens. Carros novos, pessoas jovens. Estão com muita velocidade. E as nossas estradas não estão preparadas para enfrentar... As pessoas estão comprando carros importados que são feitos para estradas autopista. Não, eu acho que precisa haver toda uma revisão nas nossas estradas. Mas, principalmente, na parte urbana, que é do dia a dia, né? Eu acho que aí é preciso que se faça um restudo. Aqui em Santa Maria, especialmente, uma cidade que recebe estudantes de toda parte, visitantes de todo o Brasil, porque tem as universidades, formaturas. Eu acho que caberia às autoridades fazerem um esforço aí... Hoje em dia, né? Tem esses técnicos de segurança, engenheiros de segurança. E fazer um redesenho aí do trânsito. Um estudo, exatamente. Bom, a gente vai encerrar o programa por aqui. O nosso tempo estourou. A gente agradece a audiência de quem está em casa assistindo o nosso programa. E quem quiser sugerir alguma coisa, mandar alguma pauta, ou pergunta, o nosso e-mail é momentofeminina.onifra.br Uma boa semana para vocês, um bom final de semana. E a gente volta na próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti